Música Ué mano, beleza cara? Ah beleza é o caralho, pô, foi pra nós ir na festa antes tu nem foi, um vacilão Tô com na minha mão Deu com o aeroporto, meu pão é avião Deu com a garagem, meu pão é caminhão Teu cu é carninha, meu pão é tufão Teu cu é um mar, meu pão é tubarão Teu cu é um rolo, meu pão é complexo do alemão Caralho, sem nex Teu cu é o cabelo, meu pão é reflexo Música